Música E tu, Marlina, menina, dos meus olhos a sorrir Eu nasci com esta terra, neste chão que me fascina Fica bem numa chapada, numa planície inclinada Minha terra, tu, Marlina E tu, Marlina, menina, dos meus olhos a sorrir E tu, Marlina, menina, dos meus olhos a sorrir Tu, Marlina, feite e senha, majestosa, altaneira A cidade brasileira, dos meus sonhos tu és a primeira E tu, Marlina, menina, dos meus olhos a sorrir E tu, Marlina, menina, dos meus olhos a sorrir Oh, turma, linda Oh, turma, linda, menina Eu canto sua história e decanto Que é pra este povo ver E tu, Marlina, menina, dos meus olhos a sorrir E tu, Marlina, menina, dos meus olhos a sorrir E tu, Marlina, menina, dos meus olhos a sorrir Boa noite, meus senhores todos E senhoras deste lugar Sou a pastora Desta lapinha Desta lapinha Que hoje venho nos cumprimentar Eu vou convidar As minhas companheiras As minhas companheiras Como elas tomar As nossas brincadeiras Como elas tomar As nossas brincadeiras Eu vou convidar Eu como sou a camponesa Dos montes venho fugida Mandada por uma rosa É o que me traz perseguida Eu vou convidar Eu vou convidar As minhas companheiras Como elas tomar As nossas brincadeiras Como elas tomar As nossas brincadeiras Capelinha de melão É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão São João Está dormindo Não acorda não Acorda E acorda E acorda E acorda Cai, cai, balão Cai, cai, balão Na rua do sabão Não cai não Não cai não Não cai não Cai aqui na minha mão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Na rua do sabão Não cai não Não cai não Não cai não Cai aqui na minha mão Meu bonito boi barroso que eu já tinha por pedir Deixando o rosto na areia, foi logo reconhecido Meu boi barroso e meu boi quitanga O seu lugar, ai, 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 é lá na canga Adeus, priminha, já vou-me embora Não sou daqui, ai, 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 sou lá de fora Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser sem leado Ai meu amor, ai meu amor, que te disse assim Que a flor do campo é o alecrim Ai meu amor, ai meu amor, que te disse assim Que a flor do campo é o alecrim Meu facanguara me quebrou na porta e quebrou no meio Eu falei com a morena que o trem tá feio Chora sabia, deixa de chorar Chora sabia, a morena vai serena Fui, te salvou, logo queimou meu pé Bato que na cozinha, se a não quer Bato que na cozinha, se a não quer Te salvou, logo queimou meu pé Eu furei minha saia no chipe do boi Eu fui no samba, você não foi Furei minha saia no chipe do boi Eu fui no samba, você não foi Samba mais eu Samba mais eu Samba mais eu Companheiro Samba mais eu Oi, eu tenho agilidade pra namorando E um solto espiando É dois com a ida e um gostando Oi, ai Já comprei, já paquei Dei Maria pra levar Março frango, faz almoço Que amanhã eu passo lá Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canapia Eu aprendi dançar vilão Aprendi dançar vilão Não fui nessa terra não Não fui nessa terra não Aprendi com o alemão Aprendi com o alemão Na terra dos alemão Na terra dos alemão Quando eu vim de lá de baixo Quando eu vim de lá de baixo Fui tocado a gasolina Fui tocado a gasolina Com a desculpa do vilão Com a desculpa do vilão Peguei na mão das meninas Peguei na mão das meninas Brinca, brinca minha gente Brinca, brinca minha gente Que uma noite não é nada Que uma noite não é nada Quem não for dormir agora Quem não for dormir agora Vai dormir de madrugada Vai dormir de madrugada Se a perpétua cheira assim Seria a rainha das flores Mas como a perpétua não cheira Ai, ai, ai Não é a rainha das flores Você diz que não me quer Para que me carinhou Para agora me deixar Ai, 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 ai Sem carinho e sem amor Foi me dar no chapéu Todo molhado que a chuva é bem Todo molhado o chapéu é meu Todo molhado não dou ele pra ninguém Todo, todo um verso que sabia Todo molhado Veio a chuva e carregou Todo molhado Na moral é querer bem Todo molhado Na memória ele ficou Todo molhado Peneirei fubá O fubá caiu Eu tomei peneirar O fubá sumiu Ai, ai, ai Foi ela que me deixou Ai, ai, ai Por que não me tem amor Eu vou brincar meu novo Eta novo que dá trabalho Galo, canta, pinto, pia De amanhece o sol sai Do lado de lá, gritou Com certeza quer passar Oi, ai, ai Oi, quer passar Se for meu bem, se cê passa Se não for, deixa pra lá Oi, ai, ai Deixa pra lá Do lado de lá, gritou Com certeza quer passar Oi, ai, ai Oi, quer passar Se for meu bem, se cê passa Se não for, deixa pra lá Oi, ai, ai Deixa pra lá Eu vou brincar meu novo Eta novo que dá trabalho Galo, canta, pinto, pia De amanhece o sol sai A cabeça da jiboia A cabeça da jiboia Ela chama Ela chama Ela chama Ela chama A roda é dos homens A roda é dos homens O coração é das meninas O coração é das meninas E aí, é dos homens A roda é dos homens A reedba do caminho Deixa a jiboia passar A roda é todo A roda é toda A roda é todo A roda é todo Quem matou papai e vovô, quem matou papai e vovô, foi um grande matador, foi um grande matador. Quem matou mamãe e vovô, quem matou mamãe e vovô, foi um atrança de cipó, foi um atrança de cipó. Moça da corte, saia na janela, moça da corte, saia na janela. Venha ver seu noivo que lá vai pra guerra, se ele vai pra guerra, deixe ele. Se ele vai pra guerra, deixe ele, se Deus quiser, tornará-vi. Se Deus quiser, tornará-vi. Balaíndio pulou, Balaíndio pulou, Balaíndio pulou a coroa do rei balanceou. Chora lá, voê, chora lá, voê, chora lá, voê, chora lá, voê, cruza, chora lá, voê. Louva a Maria no céu, louva a Maria no céu, louva a Maria no céu e na terra, louva a Maria no céu. Boca de povo, fizeram um bolo, tudo que eu mandar vocês fazerem, vocês fazem. Então votem a posição inicial, porque lá vem carnaval. Chapada eu quero, chapada eu quero, eu quero a barça levar, você não leva, eu acho graça, ainda tem turmalina pra jogar. Vem minha freguesa, comece a rebolar, eu sou turmalina, quequia, tô botando pra quebrar. Quem sabe, sabe? Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, me leve pra mim. Conhece bem, como é gostoso gostar de alguém, quem sabe, sabe? Conhece bem, como é gostoso gostar de alguém. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ai, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem, você tem, você tem que me dar teu coração. Vem jardineira, vem meu amor. Não fique triste que este mundo é todo teu, tu é muito mais bonita que a camélia que morreu. Turmalina, turmalina, é a rainha do carnaval. Lá vem o cordão dos puxa-saco, dando vivas aos seus maiorais. Quem vai na frente, vai passando para trás. E o cordão dos puxa-saco, cada vez aumenta mais. Passar o carnaval em turmalina, pra ver a turma brincar. A turma é boa, pula, pula a noite inteira. Pula, 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 pula sem parar. Passa a marina pra lá, passa a loirinha pra cá. Moça bonita, vem aqui para dançar. Passa a marina pra lá, passa a loirinha pra cá. Moça bonita, vem aqui para dançar. Chove, chove, chove de verdade. Chove fino, chove grosso na cidade. Chove dia, chove noite sem parar. Aproveita, minha gente, que a coisa é de amargar. Cidade maravilhosa, cheia de encantos rios. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Aproveita, minha gente. 17º Festur, ele está no nosso imaginário, já faz parte do nosso dicionário, faz subir a nossa adrenalina. Ele é o bambambam da cidade, é maior do que a sua idade, é fortificante, é vitamina. É como o ar para o pulmão, é como o céu para o avião, é o Festur para a turmalina. Vamos ouvir agora, doutor Messias. Boa noite a todos, senhores, senhoras, crianças, visitantes, a toda a comissão, a todos vocês. Quero dar boas-vindas a todos que de outros estados, de outros municípios que estão aqui presentes. Sinto-se à vontade em turmalina, parabenizo toda a comissão organizadora, parabenizo os voluntários, todos os funcionários, senhores vereadores, todas as autoridades que colaboraram, que se Deus quiser, será uma boa festa. Aproveitem e declaro aberto o início, o décimo sétimo Festur. Muito obrigado. Nós ouvimos aí as palavras, ouvimos o doutor Messias, prefeito de turmalina, fazendo a abertura oficial do décimo sétimo Festur. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Nós vamos convidar, daqui a pouquinho, vamos arrumar a nossa sala de visita, arrumar o nosso palco, para a gente receber o trio Aracanto. Um abraço, doutor Messias, felicidades para todos nós, daqui a pouquinho, todo mundo cantando e dançando com o trio Aracanto. Agora, eu não ouvi direito os aplausos para o grupo Sonho de Menino, que é o coral, é o coral Sonho de Menino, da Escola Estadual Américo Antunes de Almeida. Fez uma apresentação belíssima. Agora sim. Nossos agradecimentos pela colaboração para a realização do décimo sétimo Festur. Copasa, Banco do Brasil, IEF, Contra Queimadas, a Vetorial Projetos de Eletrificação, JMS, Assessoria e Consultoria, HLH, Assessoria e Consultoria, Gráfica Urgente, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nossos agradecimentos ao deputado estadual Hermano Batista, deputado federal Vitório Medioli, deputado estadual José Braga. Nossos agradecimentos à Cerâmica Cordeiro, a Cerâmica Forte, a Acesita Energética, a Luiz da Jolil, da Jogil, o Boticário, representante exclusivo Mil Detalhes, Bamac, Barão Automóveis, Backup Informática. Décimo sétimo Festur, agradecendo a todos os apoiadores. E agradecemos à Comissão da Feira Femolipto, ao Prefeito Municipal e Vice-Prefeito, à Câmara Municipal de Turmalina, à CEMIG, à Escola Estadual Lauro Machado, à Escola Estadual Américo Antunes de Oliveira, à Escola Estadual Professor Edith Gomes, à Escola Estadual Badaró Júnior e a todas as escolas de Turmalina. Nossos agradecimentos à MC Informática, Papelaria do Nailton, Moda e Companhia, Original Calçados, Constrular, Ágata Hotel, Retífica Diesel 7, Garagem da Moda, JM, Posto Didi, Rocar e Drogaria Elofarma. Agradecimentos pelo apoio para a realização dessa grande festa da cidade. Viva o Festur! Viva, viva o décimo sétimo Festur. A Comissão Organizadora está pedindo aqui a gentileza do proprietário do veículo placa GWE 4252. É uma moto, é uma moto. GWE, de Minas Novas. Está na Praça da Matriz. Está estacionado num local que atrapalha o trânsito. Por gentileza, proprietário da moto GWE, placa 4252. De Minas Novas. De Minas Novas. E esse veículo Gol, placa GXO 8714. Também está no local impróprio para estacionamento. E o veículo Uno, Fiat Uno, placa JLF 6543. JLF 6543 é um Uno. E o Gol, placa GXO 8714. Gonzaga, e vamos chamar aí o operador de palco aqui do som, porque o trio Aracanto está se preparando aqui para a apresentação. Pessoal de operação de palco aqui do som, para a montagem. E nós teremos aqui a presença do trio Aracanto. Daqui a pouquinho, o grande show do Ira. Aracanto, até mais tarde, até às 11 da noite. Às 11 em ponto, aqui no palco, a banda Ira. E mais tarde, bem depois da meia-noite, até o dia amanhecer, a Santa Nova. A banda que vem para fazer o milagre aqui na festa, que é o 17º Festu. Tadeu Matiz. E amanhã nós teremos, depois da apresentação das músicas, um brilhante show de Flávio Venturini. Imperdível. Ailton Santana. Surdina, Suas Mortárias. A cada conflito, vai se esconder. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Entrando e saindo, cada vez fica mais difícil, o pão, o arroz, o feijão e o aluguel. Uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto mais alto o cargo, quanto mais alto o cargo, maior o rombo. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Eu dando milhares fomos, no frio deste chão. Eu sei tanto quanto eles, se bater asas mais alto, morro como um gavião. Tira o homem, tira o tombo, quanto mais alto o voo, maior o tombo. Eu já não sei o que mata mais, se o trânsito a fome, ou a guerra. Se chega alguém querendo construir, vem logo a ordem lá de cima, pega esse idiota em terra. Tá todo mundo querendo construir, tá todo mundo querendo construir, seu ovo de colombo. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, tantos milhares fomos. E eu aqui na praça, tantos milhares fomos. E nós que nem sabemos quanto nos queremos, e nem sabemos tudo o que queremos. Como é difícil o desejo de amar. Você que nem me soube quanto eu quis, e não me encoube, não me viu raiz. Eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Eu aqui na praça, tantos milhares fomos. Estamos sós traçados em dois nós, um que é meu peso, outro lábio teu. Eu sei sair cantando sem contar você. Eu sei cantar, mas conto com você. Eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer. Queria me rimar no teu colo, mulher. Vencer a vida de onde ela vier. Ganhar o seu cegado, cega meu, dar de mim um homem que é teu. Ganhar o seu cegado, cega meu, dar de mim um homem que é teu. Ganhar o seu cegado. Ganhar o seu cegado. Amém. Amém. De onde venho, não importa, pois já passou, o que importa é saber pra onde vou. Amém. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão que abra as noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, amiga, sem linda, vem morar comigo, amiga, sem linda, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão que abra as noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, amiga, sem linda, vem morar comigo, amiga, sem linda. Vem morar comigo, amiga, sem linda, vem morar comigo. Vem morar comigo, amiga, sem linda, vem morar comigo, amiga, sem linda, vem morar comigo. Vem morar comigo, amiga, sem linda, vem morar comigo. Açoitar um arrefeio O lua, estrela, o mar, o saio bom E saco um dia, a fúria desse trom Virá lá vida, um sonho, até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom O lua, estrela, o mar, o saio bom E saco um dia, a fúria desse trom Virá lá vida, um sonho, até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom Pai, mãe, ouro de minas, coração Deus exigna tudo mais Pura rotina, já Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, amor Da natureza, tudo mais Pura beleza, já A luz do grande prazer, é irremediável neon Quando o grito do prazer, açoitar o arrefeio O lua, estrela, o mar, o saio bom E saco um dia, a fúria desse trom Virá lá vida, um sonho, até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom O lua, estrela, o mar, o saio bom E saco um dia, a fúria desse trom Virá lá vida, um sonho, até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom O lua, estrela, o mar, o saio bom O lua, estrela, o mar, o saio bom Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais Sofro demais Corro demais pra te ver E você ainda me impede para não correr assim Meu bem, eu não suporto mais você Longe de mim Então eu corro demais Sofro demais Corro demais pra te ver Se você está ao meu lado Eu só ando devagar Esqueço até de tudo Não vejo o tempo passar Mas quando chega a hora de ir pra casa Te levar Corro pra te ver Só outro dia Vê chegar E você só corro demais Sofro demais Corro demais Eu só pra te ver Se você vivesse sempre ao meu lado Eu não teria Motivos pra correr e devagar Eu andaria Eu não corria demais Agora eu corro demais Corro demais Sofro demais Corro demais Agora eu corro Corro demais Corro demais Corro demais Eu só pra te ver Corro demais Agora eu corro Corro demais Agora eu corro Corro demais Eu só pra te ver Meu bem Eu não sei원 опять E essa aqui vai oferecida para o nosso grande amigo não-nego. Esparto quando o sol suporto, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou caralho, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegado, beijos de namorada. Eu sou caralho, mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. A caridade de quem me detesta. A sua piscina tá cheia de ratos, as ideias não correspondem aos fatos. E o tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo o museu de grandes loucidades E o tempo não para Não para Não para Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de bar em bar Procurando uma agulha No palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Mas de calor se escolhe matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transforma o país inteiro no clubeiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos E o tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo o museu de grandes novidades E o tempo não para Não para Não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade Da caridade De quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos E o tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo o museu de grandes novidades E o tempo não para Não para Não para Não para Não para Vamos fazer um agora relembrando A um dos maiores poetas do Brasil, né? Se não, o maior poeta brasileiro, Renato Russo Uma música que foi interpretada e gravada por Cassela, né? Que infelizmente tivemos essa perca Por enquanto Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos vindo de volta Pra casa Pra casa Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos vindo de volta Pra deixar pra casa Agora eu quero convidar Nosso grande Aldrinho, né? Um velho conhecido de vocês Que tá lançando O seu primeiro CD Pra vir aqui fazer a amostra Do seu primeiro CD pra vocês, hein? Como é que eu não entendo? 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 A levou Ponta Dunha Lua fina Arrisca no céu Alçambres unha A cara de réu O pai do Chiquei A gata comeu Foi um trofejo Mas a gaia só Foi tanto sangue De tartor Os segãs Já subiram Beira-ri É só Tãs Todo ano Nunca vi Paciência Já não aguento A perseguição Já sou um carro Velho Nesse meu sertão Tudo que juntei Foi só pra ladrão Foto Catulha Foto Catulha Pega o catador Vamos plantar Feijão no pó Foto Catulha Pega o catador Vamos plantar Feijão no pó Foto Catuja Foto Catulha Pega o catador Tô lançando o meu primeiro CD, tá aqui comigo. É agradecer também a FM Cultura, né? Porque tem rodado meu CD aí, e dizer que meu CD tá à venda aí, tá? E vou cantar mais uma musiquinha aqui, o Nassif me acompanhando aí, né Nassif? Vamos lá, Conterrâneo. Desassombrado eu, desassombrei, eu pensei que o mau assombro fosse maior do que eu. Desassombrado eu, desassombrei, eu pensei que o mau assombro fosse maior do que eu. Ai, meus senhores, vou contar no modiceia, viajei no pé da ideia, pra descer esse cantar. Engalopando o chão da minha cura, repeso numa cura, sem poder mais calumar. Me tive medo, me duro da cor da noite, doente com a voz, querem me degolar. Me arroguei, disse pra ele sem tremer, mando pro diabo comer, não para o pode voar. Ai, 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 ai. Ai, 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 eu desassombrei, eu desassombrei, desassombrado eu, desassombrei, eu pensei que o mau assombro fosse maior do que eu. Desassombrado eu, desassombrei eu Pensei que o mau assunto fosse maior do que eu No outro dia, Zé Canga apareceu Minha alma estravesseu, fiquei pra me acabar Aí pensei, falei-me, Nossa Senhora Não me leve nessa hora, que lá quero padear Devagar, eu fui poteando minha rebeca Me lembrei da minha terra, que era pra eu me assossegar E descansei, mas não pense que sou covarde Eu carrego um banca-marge, quando eu quero te ocupar Eu desassombrei, eu desassombrei Desassombrado eu, desassombrei eu Pensei que o mau assombro fosse maior do que eu Passeando no longo de calucina, pensei que eu mentia Tanta coisa pra ajeitar Fui ao Egito, decolei na Palestina Marquei para as Malvinas, e o mundo se acabar Mas viajando de branco, matando o negro E a morte dos galeiros, na cidade de Jumbá Eu vi os janos do céu fazendo o som E as bombas, e-ra-bum, e os fuzis, tarratatá Eu desassombrei, eu desassombrei Desassombrado eu, desassombrei eu Pensei que o meu fosse maior do que eu Desassombrado eu, desassombrei eu Pensei que o meu fosse, fosse maior do que eu E refreando a pisada do meu trote Vou pintar o meu calor, os olhos na beira-mar Eu vi manjo no portão das humildezas E dizendo humildezas, que era pra eu me assossegar Limpei a pista, limpei o meu calvário Nas portas do meu desvário, prossegui meu caminhar É manga espada, é manga rosa, é manga roxa Essa é a minha roxa, vou por aí desassombrado Eu desassombrei, eu desassombrei Eu desassombrei Valeu! É o seguinte Quem me disser O nome do fundador da cidade de Turmalina Vai ganhar um CD Quem é que vai me dizer? Ninguém O fundador da cidade de Turmalina Quem é que sabe? O que é esse? Nada é nada Ninguém sabe o que fundou, Turmalina Ninguém sabe Então me diz aí Vamos ver uma pergunta mais fácil Ah, tem um clínico que sabe ali? Valeu! Vou fazer a saideira agora, hein? É o... Canudo? 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 Agora vê se vocês me ajudam a cantar essa música Que só essa é a minha saideira Vocês me ajudam? Então bora comigo aí A todo mundo eu tô psíquico Tá perguntando pro meu bem Mas tenho do coração vazio Cigazinha da Pseu Sabia vem cá também Me ajuda, gente A todo mundo eu tô psíquico Perguntando pro meu bem Mas tenho do coração vazio Cigazinha da Pseu Sabia vem cá, meu bem Vamos lá, Zé! Oi, tu que andas pelo mundo Sabia Oi, tu que tanto já voou Sabia Oi, tu que encanta os passarinhos Sabia Alivia a minha dor Sabia Tens pena a Deus Sabia Diz por favor Sabia Mas tu que andas pelo mundo Sabia Alivia a minha dor Sabia Mas tu que andas pelo mundo Sabia Sabia Oi, tu que tanto já voou Sabia Mas tu que andas pelo mundo Sabia Alivia a minha dor Tens pena a Deus Sabia Diz por favor Sabia Mas tu que tanto anda no mundo Sabia Alivia a minha dor Sabia Sabia Obrigado Malina Basta Pega o caminhão O Nona, o Nona O Nona O Nona Outra vez Pra que sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy, desce Oh, baby Pode explicar Não vou gozar de nós Apenas um cigarro Vou lhe beijar Tá estando assim o meu batom Oh, baby Agora eu pego Caminhão Com a lona ao local de outra vez Pra que sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy, desce Oh, baby Pode explicar Não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Tá estando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou E o carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular É assunto popular Não vou gozar de nós Vem pra pouquinho Agora o palinho Pedra azul Vem te vir Vem te vir Andar por um jardim em flor Chamando os bichos Estás do além Onde estarás, meu bem? Onde estás? Nas ruas, nós Sem saberes Me beijos Só mais uma vez Depois Volte pra lá Vem te vir Vem te vir Vem te vir Andar por um jardim em flor Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Sua boca pingou A boca pingava mel Sua boca pingava mel Vem te vir Vem te vir Vem te vir Vem te vir E ainda quero muito mais Maior que imensidão da paz Bem maior do que o sol Onde estás, o ei, por este céu azul Andei em estradas do além Onde estará, meu bem? Onde estás, nas ruas da incensatez Me beijes só mais uma vez Depois voltei a falar Onde estás, nas ruas da incensatez Muito bom, as músicas do Vale Lembrar um pouco imersal Noranjeira, Paulinho, Reda Azul E vários outros, não é isso? Muito bom, as músicas do Vale Onde estás, nas ruas da incensatez Quando penso em você Em versos tristes Um gosto de framboesa Pra correr em teus canteiros E esconder minha despesa E ainda sou quem busco pra contar desferizar E deixei nos discursos Foi depois da vida Pois se não chega a morte É coisa parecida E nos arrasta o bolso Sem ter visto a vida Quando penso em você Quando penso em você Fecho em você Fecho os olhos Fecho em você E nos arrasta o bolso Venho aquilo a que me entrego Pra me traz contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro ver o dia Mas nadando o que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria E no mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha despesa Eu nunca sou quem busco Pra contar desferizar E deixei nos discursos Foi depois da vida Pois se não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta o bolso Sem ter visto a vida É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de tudo É um pouco sozinho É pau, é pedra É o fim do caminho É o fim do caminho É o resto de tudo É um pouco sozinho São as águas de maço Fechando o verão Promessas de vida Em nosso coração São as águas de maço Fechando o verão Promessas de vida Em nosso coração É o fim do caminho Se inscreva no canal 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 Você E aí 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 E aí